Vídeo 3. Dicas de cuidados com as crianças no ambiente doméstico com conforto e segurança. Não há nada mais natural do que crianças explorando o ambiente à sua volta, mas fique bem atento, afinal, muitos dos acidentes na infância ocorrem dentro de casa e podem ser evitados com medidas simples de segurança. Confira as principais orientações e certifique-se que sua casa não oferece perigos aos seus filhos. A cozinha é o cômodo mais perigoso da casa para as crianças. Então, quando for cozinhar, prefira utilizar as bocas de trás do fogão e vir os cabos das panelas para dentro do fogão. Isso evita que a criança possa tentar alcançá-lo. Fósforos, isqueiros e objetos cortantes, como facas, garfos e copos de vidro, devem ficar em gavetas e armários com travas de difícil acesso. O banheiro é o segundo ambiente que mais oferece riscos para as crianças. Portanto, não deixe a criança no banheiro sem a supervisão de um adulto. Mantenha a porta fechada sempre que possível. Mantenha a tampa do vaso sanitário fechada. Cuide para manter o piso sempre seco e utilize tapetes antiderrapantes nas partes que costumam ficar molhadas. Medicamentos e cosméticos devem ser guardados fora do alcance das crianças. Sempre retire os aparelhos elétricos da tomada após o uso. No quarto infantil, evite móveis com rodinhas e posicione-os longe de janelas. Guarde todos os brinquedos após o uso, pois espalhados podem causar tombos e acidentes. Atenção aos brinquedos que são oferecidos às crianças. Considere a idade de acordo com as recomendações do fabricante. E se optar por usar beliches, certifique-se de instalar grades de proteção. Em todos os cômodos, proteja as tomadas com protetores específicos e oriente seu filho a não colocar o dedo em tomadas. Prefira móveis de cantos arredondados. Caso não seja possível, adquira protetores de quina. Cuide para não deixar o ferro de passar ainda quente ao alcance das crianças. Janelas e sacadas devem receber redes com grades de proteção. E em caso de acidentes, busque imediatamente um serviço de saúde. Cuidem-se e proteja sua turminha. Até o próximo vídeo!